Música Funcionários da companhia de processamento de dados do município de Porto Alegre entram em greve por tempo indeterminado. Eles pedem reposição salarial e manutenção do acordo coletivo. A categoria reivindica reajuste de 4% que ficou pendente da negociação do ano passado, mais perdas salariais de 2,76%. O sindicato que representa os trabalhadores afirma que existe o temor de que benefícios sejam cortados e diz que uma troca recente de plano de saúde foi prejudicial. Em março, o vencedor da licitação foi uma empresa que tem uma abrangência muito baixa, uma qualidade de médicos muito poucos médicos. E aí o que está acontecendo é que está tendo problema de toda a ordem. Os funcionários alegam ainda que não são feitos investimentos na companhia, o que pode prejudicar os serviços. Agora eles aguardam uma contraproposta. A diretoria se comprometeu a levar as demandas para serem analisadas pela prefeitura. A Brigada Militar recebeu mais 30 viaturas para uso no policiamento ostensivo da região metropolitana e municípios do interior. 24 caminhonetes foram adquiridas com recursos do Fundo da Segurança Pública e serão destinadas aos batalhões de operações especiais com foco nas áreas rurais. Outros seis veículos vão para o Comando Ambiental. O Tribunal de Contas do Estado recorreu da liminar do Tribunal de Justiça que autorizou a retomada da extinção de seis fundações públicas, entre elas a Piratini, mantenedora da TVE e da Rádio FM Cultura. Conforme o TCE, a decisão de suspender as extinções atendeu a comando do Plenário da Corte e não contraria a Constituição. Ainda segundo o Tribunal de Contas, a exigência de um plano de transição para as fundações pretende assegurar a continuidade dos serviços prestados. Legenda Adriana Zanotto